Uma jiboia foi resgatada pelo corpo de bombeiros dentro de um veículo. Foi na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha. A espécie inclui as maiores serpentes do mundo e estava escondida na parte interna da lataria de um veículo que estava parado em uma oficina mecânica. Ao chegar ao local, os militares retiraram a serpente com o auxílio de uma pinça e um gancho. O réptil foi devolvido para o habitat natural que fica em uma área afastada da área urbana.